Mas acabou, e é isso aí. E a química é um troço muito louco, porque a química pode ser dada num lance de 3, 4, 5 anos, como pode ser dada num lance de minutos. Então é uma parada meio doida, mas, cara, não tem como negar que, querendo ou não, o Caixa Preta, ele é uma voz, hoje, de entretenimento, de humor, de uma falta que nós estamos hoje, de um programa que era muito foda. E, principalmente, Pedro, porque está num outro ambiente. Também, com certeza. No outro ambiente. Desconstrução do lance da internet, né, cara? A galera assume muito, assim, tipo, porque, cara, antes, assim, fazer um programa de rádio era impossível. Tu tinha que ter uma rádio, tinha que ter um sinal. O horário. Tinha que ter gente, tinha que ter um monte de material caro, agora não. E aí, quando eles veem uns caras fazendo, assim, num estúdio, agora melhorou, né? Aí eles olham assim, cara, eu também posso fazer. Eu acho que tem isso também, sabe? De poder fazer as coisas, se divertir com amigos. Então, eu acho que é isso aí. É isso mesmo, tipo, essa liberdade. E a chegada do Potter, ela vem... Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, por que vocês me convidaram? Porque era natural? Qual foi a reunião que eu não vi de vocês, assim, pra chegar nisso? Ou como foi? A reunião do Zé não é a reunião, né? Cara, olha só. Teve um passo muito natural nisso tudo, que era o que aconteceu. Em 2018, eu resolvi sair do pretinho, tá? Eu resolvi, você sabe, eu resolvi sair do pretinho, eu peguei e saí do pretinho. Por N fatores. Depois disso, começou uma leva, uma onda. O Arthur saiu de outra forma, mas seria natural a saída dele também, logo em breve, ou seria outra coisa. Mas, enfim. E também, a tua saída seria natural. E, obviamente, quem era a pessoa mais próxima, que traria um meio campo pro Caixa Preta, que ninguém, que nenhuma outra pessoa... A gente não precisava de atacante. A gente não precisava de atacante, não precisava de defensor, a gente precisava de quem? Do Iniesta. Mas é um Iniesta meio Messi, assim, sabe? Que ele faz um meio campo, mas ele também mete gol, e ele puxa, e ele vai, e ele bate. E o que aconteceu? Essa é um caminho totalmente natural. A tua chegada no pretinho, no Caixa Preta, isso acabou a cabeça. Aí não acharam, aí veio a porta. E a gente nunca tratou tantos como uma... Foi o Edu que falou. Como uma... O Edu falou, aí não acharam. Aí não acharam esse cara aí. Isso nunca foi uma decisão. Aí veio o Sérgio Busquets. Era pra ser o carioca, mas aí veio... Essa decisão nunca foi profissional. É um amigo. Natural, né? É um grande amigo que tava livre e veio, entendeu? Tipo, normal, saca? É, porque teve uma janta uma vez, no Sobis, que os guias falaram assim, ó. Um dia tu vai sair, porque vai ter um desgaste natural. Aquela noite da chuva, chuvarada. Exatamente. E aí, não tinha o podcast ainda, porque eu lembro que o Pedrão falou assim, nós vamos criar, nós vamos crescer e depois que a gente tiver consolidado, nós vamos te buscar. Não foi exatamente isso que aconteceu, né? Foi uma outra coisa. Só não foi o vamos te buscar, que é tipo assim, vai lá tirar da RBS, né? Eu não fui tirar da RBS. Aconteceu uma coisa de eu sair da faixa de entretenimento pra ganhar outras coisas, pra ganhar liberdades. E na hora que rolou a liberdade, meio que... Tem duas perguntas que fizeram. A primeira é essa, por que que tu saiu? Por que que o Pedrão saiu? Não sei se tu quer falar. Cara, mas continuando. Porque, cara, não é... Porque é foda fazer duas horas diárias. Cara, eu saí basicamente... São dez por semana. Exatamente por isso. O Arthur, sabe, era produtor na época, o Potter também, enfim. Eu era o único cara que eu não tinha... Folga. Como não fazer os dois programas. Então, eu chegava ali, em alguns dias, quando eu não aguentava mais, falava, cara, me dá um... Hoje, só uma quinta, às seis, deixa eu ir beber em algum lugar. Mas aí, a coisinha ainda, eu falei, cara... E aí, o que que eu tinha? Eu tinha muitos parceiros comerciais na época, de Instagram e tal, meus, que davam, basicamente, talvez, cinco vezes o salário que eu ganhava na época. Então, eu pensei, cara, tem uma movimentação aqui, ela tá acontecendo, isso em 2018. Lembrando que esse processo de saíras começaram agora, 20, 21 e tal, eu falei, cara, quer saber? Eu vou fazer uma coisa que talvez ninguém nunca tenha feito. Eu vou pegar um grande veículo de comunicação, uma puta de uma empresa, uma empresa foda... E mandar tomar no cu. E eu vou sair. E eu vou sair. Porque, geralmente, quem sai da RBS, fala que tá saindo pra novos projetos, pra novas coisas, como eu fiz em 2012, quando eu fui saído em 2012. Qual foi o meu post? Tô indo pra novos projetos, pra novas coisas e blá, 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 e a puta que pariu. Mas em 2018 foi diferente. Em 2018, eu falei, cara, tô indo. Tô indo. Dessa vez é pra valer. Dessa vez é pra valer. Eu tava em puta cara. Eu vou ver o que vai acontecer. Eu tava em puta cara de férias. E vou ver o que vai acontecer. Cara, querendo ou não... Você pegou de surpresa? Não. Já tava sabendo? Não, já tinha contado pros guris, pra todo mundo ali, pô. E querendo ou não, tinha, cara. Tinha uns puta, uns parceiros comerciais pela volta ali e tal. E eu peguei e saí. Só quando eu saí, ao invés de eu pegar toda essa fúria, o que que acontece hoje? Quando as pessoas saem hoje, vamos pegar um grande exemplo hoje, pra ver o melhor exemplo. Duda Garbi. Sério. Duda Garbi saiu... Tinha grapeado. E começou um troço muito foda. Muito. Ele veio aqui também. Geração de conteúdo, um monte de coisa, e porrada, e porrada, e porrada, e porrada. Inverteu e o Duda Garbi tá ganhando muita grana hoje. Eu, quando eu saí, o que que eu falei, assim, naquela época que tava um pouco diferente do que é hoje, apesar de ser só três anos de diferença, eu falei, cara, quer saber, eu vou me dar um tempo. Fiquei nos parceiros comerciais ali, mas não fazia geração de conteúdo. Tava vivendo. E tava vivendo. Não, fazia, né, Pedro? Fazia uma coisa legal. Tinha vídeos legais da Roleta Russa. Que é transformar... Tu não era funcionário da Roleta dos Maniocos. É, transformar o patrocínio em conteúdo. Que isso é uma coisa muito interessante. Pegar cerveja, pegar outras coisas assim, né. E aí foi, foi, foi esse negócio. Aí peguei e fui, e cara, aí depois veio o meu tempo e agora... E em que momento vocês viram que vocês eram amigos, assim? Em que momento construiu esse lance? Porque tu é padrinho do filho dele, vocês dois têm uma ligação forte. Tu e o Potter também, é claro, mas... Tipo, o Arthur é meio que o elo entre vocês dois aí. Onde é que vocês viram que, tipo assim, tá, meu, aqui eu tenho um irmão. Quando o nosso querido amigo Marcão morreu, o Pedro fez uma publicação, né, brincando com aquelas coisas, iluminati, blá, blá, blá. Não, mas é sério, é hora de ele moler, ele manda de mesmo. Sim, mas eu digo assim, foi uma homenagem a ele, dizendo assim, cara, tu fez parte de uma família que eu sempre... Vai ser uma família minha, que é o Pretinho Básico, né. O Pretinho Básico, ele teve uma formação ali, que a geografia predial ajudava, a localização geográfica ajudava. Que era só a gente, outras rádios de entretenimento lá no MOU. Vocês foram trabalhar com a gente lá no Hotel Egranal, né. Um grupo querendo e querendo umas coisas diferentes também. Tipo, foi quando o teatro vai pro teatro, sai da festa. Porque o que que acontecia? Era a balada do Pretinho, né, e o programa. A gente se divertia no programa. Então, todo mundo que passou por ali, dificilmente alguém que passou pelo Pretinho não virou amigo, assim. Porque o Pretinho também repelia quem não tava muito querendo, sabe. E, claro, tinha uma coisa de sobrevivência. O Arthur era um estagiário e começou a fazer o Pretinho. O Pedro veio do programa do Pi Angels, lá na TV Com, né. Começou a entrar, gravou uns trotes, aí virou insustentável que o Pedro não tá lá. O Pi Angels foi assim também, né. No começo ele era... O Pi Angels não era nada do programa. E aí eu era o mais jovem do programa. E quando eu saí em férias, o Pi Angels foi no meu lugar. Eu voltei e o Feto fez uma reunião. Vocês dois ficam. Aí a gente ficou. E assim foi acumulando gente, né. Então, acho que tem muito a ver, assim, com... Amizade se deu no trabalho. Que era um trabalho absolutamente divertido, do caralho de fazer. Né, nos botou no outro patamar, assim, sabe. E essas coisas... E é uma coisa interessante, né. Falaram, ah, agora... Aí o Pretinho e o Caixa Preta são inimigos. As pessoas não têm percepção que isso é uma das maiores mentiras que existem. Tu consome o que tu quer consumir. Não tira a audiência. O rival do Caixa Preta é a Netflix. Tu quer somar qualidade na tua vida. Então, se tu faz um puta de um programa na rádio, o cara vai escutar, vai dar risada e ele volta. Se tu faz um puta no programa na internet, ele vai escutar e vai voltar. Então, não interessa o que tem mais gente fazendo. E dá pra ouvir os dois hoje. Interessa o que tu faz de bom. A luta não é pra tirar o espaço de alguém. Apesar de a gente saber que a vida das pessoas tem 24 horas. É tu te divertir com teus amigos e aí o que ia acontecer? Aconteceu. É, porque assim, esse movimento de vocês, o Duda, o Duda quando veio aqui também, a gente falou, eu falei com ele sobre isso e tal, que é importante pra caralho, porque tipo assim, é, tem, agora tem toda uma fauna que não existia aqui, né? É, porque de mercado digital, sim. Nomes muito, por exemplo, vocês surfaram uma onda anos e anos sozinhos, né? Anos e anos. Cara, eu lembro da gente do Desesperados. E aí a pergunta é, o Caixa Preta é inimigo do Barrista? Nunca. Então, é aí que tá. Não interessa. Não. Não interessa. Pra te fazer um filme pra ganhar um Oscar, tu não precisa ganhar dos outros. Tem que fazer um baita filme. Foda-se, o resto acontece. Tá todo mundo impressionado com a seriedade do Pedrão. Nunca viram. É bom vocês aproveitarem. É que o Pedrão falando... As pessoas não entendem o quê? Sério. É que eu acho que é a primeira vez que eu acho que eu venho de Pedro pra algum lugar. A não ser, sabe onde é que outra vez que eu vim de Pedro? Coincidências da vida? Lá. Na Gaúcha lá. Na Gaúcha lá. Que eu imitei o Rui e tal. Todo tímido. Viralizou aquela porra lá. Os caras pedem pra mim. O Pedrão é muito louco. Não, cara. O Pedrão é um cara até bem reservado. Bem na dele. Os caras nem acreditam. De nós três é disparado o maior pau no cu. Eu sou como é que se chama? Ele é sério, não é? É difícil arrancar um sorriso. Low profile. É, não é low profile, mas eu sou um cara... Que é o George Harrison. Me faltou a palavra agora. É uma palavra muito simples. Quando é que... Mas tímido. Eu sou tímido, cara. Por isso tá de óculos, né? Essa é a palavra. O óculos é um... Não, eu tô de óculos porque eu peguei muito sol trocando pneu do Fusca. Ele tá de óculos porque ele é cego. E também por causa disso, que eu não enxergo muito bem de longe. Poucas pessoas sabem. É o Uber Vision. Esse óculos não é só balaque, ele tem lente. Eu consigo enxergar a cara de vocês, os negócios de vocês e tal. Olha só, tem... Senão tu vai olhar pro mercado e tu vai achar que tem quem tá distribuindo o Guilherme Boulos. Todo dia vem um... Boulos, é você? Tá fixado aqui no chat do YouTube pra galera se inscrever no canal de cortes. Porque aí vai entrar tudo ali, viu? Os podcasts que a gente faz aqui. Todas as paradas de futebol também. Os cortes vão pra esse canal. Então, quem quiser se inscrever aí e dar essa moral pra gente também. Vai ali, tá no chat do YouTube aqui. No chat. Sigam ali, tá ali em cima ali. Clica ali, se inscreve no canal. Essa... Esse canal aí que o nosso querido Gabriel monta, né? Que é mais um arrombado que vem pra cá. Agora ele tá aqui no... Cobrando aqui. A Bárbara também tá xingando. Pra chamar a galera pro canal de cortes. Então, vai lá, por favor. Tu viu o momento desse rapaz aqui? Agora ele abriu pra mim aqui um aplicativo. Que mostra... O carro. Onde tá o carro. A situação da viatura. Onde é que ele tá? Dá pra ligar o carro agora. Se ele tá travado, se ele não tá. Agora ele tá destrancado nesse momento o carro. Tá aqui dentro o carro? E mostra a autonomia. Mostra onde ele tá. Isso aqui, ó. E eu sempre contei. Tá na tomada? Falei pra ele a vida inteira. Foi tu que escolheu esse carro, né, Pedrão? Não, esse não foi. Porque ele me mentiu o... Não, não te menti. O budget. Eu fiz uma loucura. Budget. Ele me mentiu o budget. Eu comecei a oferecer spin, comecei a oferecer... Pô, eu tiro o Baixão. Corolla, cross. Comecei a oferecer não sei o quê e tal, tal, tal. Mas o anterior eu já tinha dado um grande passo, né? Na vida lá, numa viatura bem legal. E... Ah, nossa. Aquela que nós fomos pra Santa Cruz, lá? Sim. Aquela que ele dormiu dirigindo. Isso. Uma vez eu tava voltando com uma caminhada do Pedro, dirigindo a caminhada do Pedro, e uma vaca se meteu nesse sátu, lembra? De madrugada. É verdade, né, cara? Pra Santa Cruz, bate e volta. Ele puxou, né? Loucura que a gente fazia, cara. Tu sabe aquela cena do The Office que o Michael e o Dwight estão dirigindo pro casamento da PEM do Jim e o Michael tá de óculos escuro e ele fala que dormiu. Eu vi isso aí com o Potter uma vez. Ele dormiu no volante, cara. Dormiu mesmo? Lembra disso? Ele dorme, né? A gente tava ouvindo o som e trocando ideia. Daqui a pouco eu li ele e assim... Pô, cara, deu uma apagada. Quanto tempo você passou? Apagada. A gente fez um bate e volta pra Passo Fundo, era quatro horas de viagem. Passo Fundo é foda. Ele tá sempre dormindo, às vezes na janta lá, se a gente sai, bate a porta devagarinho. É um clássico, né? O Potter sempre dorme no churrasco. Sempre. E ninguém mais se importa. Ninguém mais se importa. Ele acorda cedo, né? Tá ali. É o que primeiro acorda, né? Ele dormiu na casa dele, na casa do Pedrão, na minha casa, na casa do Duda Melzer. Ele dorme na casa de todo mundo, cara. Ele dorme na casa de todo mundo. Isso é verdade. É que dá um cansaço na hora. Isso é um relaxamento, os japoneses falam, né? Isso é um cara que tem dois filhos. Uma coisa legal no Japão, o cara tá dormindo num lugar, não é triste. Deixa ele dormir? Deixa ele dormir que o cara tá trabalhando. Ele vai produzir mais? O cara trabalhador vai produzir mais. É uma cultura de Mali também. Mali? Não, lá a cultura não tem o que comer. Sabe por que não tem jornal do almoço? É escapado do tsunami. Sabe por que não tem jornal do almoço na Mauritânia? Eu sei. Por quê? Porque não tem almoço. Não, cara. Porque não tem RBS. Porque não tem RBS. Não, eu gosto forte, né? Kelly Costa. Kelly Costa. Kelly Costa. E a galera pode mandar também perguntas no superchat também, que tem que falar aqui agora. A Bárbara tá me cobrando. Claro, tem que abrir o superchat e falar, cara. Fala do canal de cortes. Pede superchat. Então a galera manda superchat. O pessoal tá dizendo que tá um pouco baixo aí o volume, Eduardo. Pode socar aí. No cu deles, Eduardo. Dos microfones? Não sei. E aí a galera tem o canal de cortes, então, quem quiser mandar aí, quem quiser divulgar onde é que trabalha. Agora ele lacrou. Agora ele lacrou. Agora ele fodeu. Agora ele lacrou na piroca. Valida no menos três. É, valida no menos três. Então tá. E aí, então, surgiu. E como é que vocês fizeram o convite pra ele? Luciano, venha. Na verdade, foi uma abordagem do Luciano. Eu quero ir. Acho que tá na hora aí. Como é que a gente pode fazer? Não, foi assim. Como é que tá as contas de vocês aí? Foi uma pergunta. Foi uma pergunta. Ah, veio dele. Como é que estão as contas de vocês aí? Quer contar como é que foi a tua... É que eu não lembro. A tua flexibilização da tua vida? É que, cara, eu acho que as pessoas devem imaginar que há uns momentos marcos, assim, mas não teve. Não teve. Não teve. O papo, assim, de conversar. Colou. É muito convívio, né? Falou pra gente. É muito convívio. Falou, cara, tô renegociando, tô num momento novo lá na empresa. Acho que eu vou conseguir poder abrir espaço pra trabalhar em coisas diferentes. Mas falando porque era uma coisa que tava acontecendo na minha vida. Não falando por caixa preta. Isso, e aí a gente tá, meu. Então vem fazer conosco. Eu falei com um monte de gente que tava fora, assim. Muita gente tava fora pra poder ouvir as pessoas que estavam fora, porque eu também queria tá fora. Mas, ao mesmo tempo, eu sou uma das pessoas que tá na RBS que gosta muito de fazer as coisas que eu faço. Tá lá. Tá, ficou no jornalismo lá, né? Na gaúcha. E no esporte, né? Fui pro sala. O pretinho, aí eu precisava dar um rim. E o rim foi o pretinho. Que era o programa que eu tava há mais tempo, que me bloqueava uma área interessante de grana, né? De crescimento, que é o entretenimento, e beleza. E que tá num processo de renovação também, o programa que tá com novos integrantes. Por exemplo, o ânculo do programa, que é o Fetra. O Fetra sabia das minhas conversas. Ele não foi pego de surpresa, né? Que poderia rolar alguma coisa, não. Então, cara, é que isso é muito normal hoje em dia. Quer dizer, isso vai virar mais normal ainda. Porque não tem saída. Daqui a pouco é o mais orzeiro do teu canal no YouTube. É. Dando as notícias. Jogando na Twitch. Que hora é o Rebeiro? Jogando o Azone. 7 e meia, né? Boa noite. Ele 7 e 15 dá tudo antes na Twitch. É um baita de um convidado pra fazer o Bebê. É um baita de um convidado. A gente... A gente... A gente... Uma vez... Lembra que uma vez a gente fez uma investigação? Tudo o quê? Tudo. O Eloy contar tudo. A gente já viu uma foto do Eloy com o Bermuda. Qual é o tamanho dessa piroca? Como é que tá essa pinça, Eloy? A gente fez uma... Tira o pau pra fora. Bota na mesa agora, Eloy. Ele bebaça. Vamos, Eloy. Eu vou atirar. A gente fez uma investigação uma vez pra achar... Pra mostrar ele de pé, né? Lembra? Ele esteve na Atlântida uma vez, não tá vazando lá e ele foi caminhando. Maneiro ele foi maneiro? De Bermuda. Foi caminhando? Gente, o primeiro emprego dele na RBS foi na Atlântida. Santa Cruz, Eloy de Santa Cruz? Não sei de onde ele é. Não sei de onde ele é. Tamo bem, né? Tamo bem, né, Baxin? Tamo bem, né? Olha com os cortes de cabelo dos guris tão bons, cara. Tão bons. E o teu vai ficar bom, hein? O Potter tá entrando numa fase grisalho. Ele tá numa fase... Meio... Super Fox. Eu achei a pessoa da minha vida, achei. Lutei pra ter essa pessoa. Mas se eu tivesse solteiro hoje, eu ia estar comendo umas duas três pessoas. Por causa do cabelo. Eu não tenho essas pessoas. É por causa do cabelo. Tu ia sair com o Pedrão? Eu tô seguro. Se tu tivesse solteiro, tu o quê? Eu teria que comer umas duas três pessoas. Sim. Solteiro. É uma opção, né? Eu sou um homem seguro, mas eu encontrei a felicidade. É que o cara associa o gozo, né? Essa palavra latina, né? Que significa êxtase, alegria. Ela não é só sexual. O gozo agora das nossas vidas é um gozo que já não é mais um gozo ligado aos prazeres da carne. O gozo é perto do jornalismo gonzo, não? Não. Aí aquilo é outro... Não, não. Não é. É outra coisa. É um prazer de ver a situação. Aquilo é o gonzo. A palavra não vem. Certamente. A raiz não deve ser. Mas o gozo hoje do matrimônio, ele é um gozo mais seguro. É um gozo que ele é mais de boa de tu lhe dá. Ele não vai te lhe dar as quatro da manhã, não vai te pegar de surpresa. O sexo no casamento, ele é quase tântrico, né? Ele é fases. Não, e ele é tântrico, porque assim, o sexo tântrico é oito horas pra chegar lá no orgasmo, né? Ou às vezes nem chegar. É, porque na real o sexo tântrico não é sexo, né? Ele é uma ação... Mas ele tem a socada no final. Pode ser que tenha. Ele tem a botada. Sempre acaba com a socada. Não adianta. Os caras podem fazer mil teorias. Ficar se olhando. O que vale? E o sexo no casamento? O que vale realmente no sexo, no final de tudo? É a botada que tu sente. Vocês sabem aquela coisa? Vocês vão saber o que é. Quando tu bota lá no fundo, que tem tipo uma... Sabe aquelas balinhas, aquela redondinha assim, que tem um furinho no meio? Que tu sente ela. E aí a explosão causa alguma coisa. Que tu bota lá no fundo, que tu faz que dá aquela quebrada na rosquinha. É uma mini rosca que toda mulher tem no fundo do lado do coisa. É. E ali que tu sente que o troço tá fazendo. Mas agora... Tu já chegou lá nesse fundo aí? Mas eu tenho que me acalmar pra não chegar. O Pedrão ganha na bitola. Não, mas é... Bitolão? O Pedrão ganha na bitola. O Pedrão é aquele escândalo de pobre da tigre. É mais importante. Antigo. O GG 50. O vergalhão. Agora ele cresceu 3 centímetros. A emagrecida é depilada. Ganhou 3 centímetros? 3. A emagrecida é depilada. O Vinícius de Moraes falou pro Toquinho, né? O Toquinho, cara, o que tu pediria se fosse nascer de novo? Cara, eu queria a mesma coisa. Eu só queria uma coisinha diferente. Mais uns 2, 3 centímetros de tico. Eu tinha um cara no Salvador, lá que era o Toquinho. Isso é uma grande diferença. Ele não tinha o peso. 3 é muita diferença, cara. 2 é muita diferença. Cara, 3 centímetros é muita diferença. É uma cabeça. Mas a bitola é importante. Mais importante que a estica, né? Dependendo. É que tem o Grower e tem o Shower, né? A bitola é mais... O Shower é o cara que tem o tico mole grande. E quando ele endurece, ele não muda muito de tamanho. E o Grower é o cara que tem o mini tico mole. O meu tico mole... Ah, sim. O meu tico mole, ele é igual daquelas estátuas do Louvre. Que tem. Sim. É a mesma coisa. Igual o David Michelangelo. Mesma coisa. Sabe que as estátuas tem o peru pequeno pra não ter inveja na competição? E tu sabia que eles eram pintados? Não, era pra todos os caras. Esses caras não compram. E teve uma época... Não, é. Aparecia um coraçãozinho de galinha, mas era pra não... Sabe, né? Pra não ter a treta. E uma época eles quebraram todos os ticos, né? Imagina o cara invadindo Roma por causa que o pau... Várias estátuas estavam lá com um tico e eles quebraram o tico e o cara colocou a folhinha na frente ali. Mas o que eu ia dizer é que o sexo no casamento ele é tântrico também. Porque tu acumula a semana toda. Só se estiver concentrado. Tem dias que tu não acumula, por exemplo, aí tá cansado, dormiu. No prisma do tempo e do quão raro ele pode começar a ser, ele sim. Ele é mais valorizado. É que o sexo no casamento ele tá presente a qualquer hora virtualmente. Dado ao fato de que tu pra transar solteiro precisa ter uma mulher, então tu não tá toda hora. No casamento, teoricamente, na teoria, tu tem uma pessoa à disposição pra transar. E mesmo que tu não tenha essa ideia de forma prática no teu dia a dia, tu introjeta ela. Então se tu chega em casa cansado e tu olha pra tua mulher e fala, Bah, mas hoje eu não tô afim. É porque tu sabe que amanhã tu vai ter de novo essa chance. Como é que é o nome da mulher do Cauã Raymond? Giovanna Elbank. Não, Mariana Goldfarb, né? Mariana Goldfarb. Giovanna Elbank é do Bruno Galeasso. A Goldfarb não é a do Obvious Agency, Obvious Agência? O quê? Agência Obvious. Não sei. Não sei, mas esses dias ela fez uma coisa de masturbe-se. Ah, é. Eu sou um defensor da masturbação. Eu sou absolutamente ativo nisso. Agora é a Grazi. Não, a Grazi foi mãe da... Teve um filho com ele, uma filha. A Grazi é do Caio Castro. A masturbação salva a cara. Já acabaram. Famílias. Já acabaram. O homem, depois de uma punheta, ele muda. Volta o Criança Esperança, volta a lei, a ordem, volta tudo, cara. É isso aí. Regula. Antes de trair, se masturbe. Regula a testosterona. Vai trair masturbação. Mas a masturbação no casamento não é uma boa ideia. Não é ótimo, Pedro? Não, mas é perdendo. Cara, tu tem que te reservar pro momento pra comer a tua mulher, cara. Tu não pode ficar te punheteando ali no troço e não servir a tua mulher. Daí que vem a expressão. Fica te punheteando. Mas eu sou muito da masturbação. O Braille que é punheta tá custando caro em 2021. Antigamente o cara batia punheta de graça. Hoje, quando tu descobre que tem uns troços que tu paga pra ter mais entretenimento, tu começa a te viciar no gasto. Por exemplo, o quê? Ah, tem OnlyFans, tem Câmera Privé. Eu não assino nenhum OnlyFans. Eu nunca assinei OnlyFans. Eu quase assinei da Mikelle, que eu ia entrevistar ela. E aí eu... É uma merda de cancelar depois. Pesquisa de campo. Até uma dica. Depois tu não acha mais pra cancelar. Aliás, era uma doce pessoa. E-R-O-E-R-O-M-E. E-R-O-M-E. Isso aí. Todos os OnlyFans são lá. Não, e é que assim, o Eromi é esse, é um site americano que surgiu pra que pessoas normais postassem seus nudes na internet sem ser julgados. Tipo assim, era uma rede social de nudes, as pessoas não mostravam o rosto. Então ele criou essa cultura de um pornô amador espontâneo. Não necessariamente aquelas coisas que as pessoas são filmadas, entendeu? Sim. Então tem um monte de mulher e de homem ali que se expõem. Na mesma vibe do... Sacou? Na mesma vibe do... E aí são os tarados real, é o tarado... Como é que é aquele outro lá que tem? Red Gifts. Não vai falar? Não vai falar. Fala, Edu. Não, não vai falar. Depois, depois. O chatro... O chatro... Chatrolete. Chatrolete. Falando em... Falando em periodicidade, o caixa preto é duas por semana, né? Duas por semana. Isso aí tem um lance também de acumular. Porque, pô, vocês tinham desgaste de fazer dois por dia, né? Eram dez por semana. Mas a gente fazia um. A gente pode... Não, não, não. Vocês faziam dez pretinhos por semana. No mínimo. A gente teve essa conversa. A gente teve essa conversa. Qual é o tamanho do caixa preto? O que é o caixa preto pra nós? Qual a importância do caixa preto na nossa vida? O que é o caixa preto pra audiência? Ele é prioridade ou não é? Qual é a prioridade? A gente chegou a conversar. Tem como fazer um caixa preto por dia? Tem. Tem como fazer. Mas e aí? E como é que tá essa questão do toque mevoi? Do voo do Nucututin? Do se vai alcançar ou se não vai alcançar? Então a gente fica pensando que daqui a pouco esse dois não é a fórmula perfeita. E se três daqui a pouco é alguma coisa? Mas tem como fazer cinco? Tem como fazer cinco. Tem como ficar aqui todos os dias fazendo isso aí. Mas a gente tem esse pensamento que a gente está pensando sobre isso. E a gente prometeu pra gente que quando isso for uma angústia a ser resolvida, ela aparecerá naturalmente. E já veio uma experiência, né? E hoje o ecossistema pra tu fazer um podcast, cara? Só para as pessoas entenderem direito. O que acontece? A precificação de um produto, que é o que mantém vivo o produto hoje, ele depende da quantidade que esse produto tem entregado. Se a gente fosse entregar 20 caixas pretas por mês, a precificação seria outra. Mas, cara, será que a gente conseguiria isso ou não? Valeria a pena a troca de ter uma vida mais serena e tranquila? Porque eu saio da RBS também pra trabalhar menos. Não está acontecendo exatamente isso. Então a gente achou legal... Porque tu não quer. Não, certamente. Certamente. Mas eu estou gostando. Hoje eu quero o seguinte, eu só faço o que eu gosto. Acabou. Essa é uma vitória importante. Essa é uma vitória... Essa é uma vitória. Vou tomar um Red Bull também.